Fala galera, vamos aqui a mais um vídeo do canal Agora Free Fire, espero que gostem Deixem o seu like, se inscrevam no canal e... Chau! Boa tudo quando estiver na partida! Já estou caindo naquela Pimazar que é muito top Não é? É muito top a ver com a Pimazar Tem gente! Eu não consegui matar muito Acho que fico em uma boa posição Tá bom Estou recolhendo um kit Ai, eu já tinha kit Vamos deixar aqui curar Acho que não vai ter nada A bala sai pelo outro ponto O resto não Pronto Trontei uma bala Estou em cinco Vou fazer um por aqui Ai, tipo Vamos aqui Não sei Posso estar com esse cabelo Porque Sinto uma grande coisa Posso estar com esse cabelo Não tá muito, não tinha Nunca torce não Está todo mundo se escondendo, Jesus Sim, sim Um deles está tendo desde catorce 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 Um deles está tendo Um deles está tendo desde catorce Um ver aqui. Um ver aqui, um ver aqui, um ver aqui, um ver aqui. Um ver aqui, um ver aqui. Um ver aqui, um ver aqui. 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 Um ver aqui.